Agito, animação e alegria. Assim foi a tarde de domingo nos clubes da cidade. No Termas Parque Jatai, vários foliões estavam empolgados curtindo um show ao vivo. Aqui em Jatai é muito bom, é muito acolhedor, o pessoal é alegre, divertido. Eu venho sempre aqui, carnaval aqui tá massa demais. Povão, vem pra cá, aqui tá gostoso, maravilhoso. Massa demais, nunca vi a primeira vez, vou voltar sempre. Fica pra outras pessoas? Com certeza. E o show? O show tá melhor do que isso aqui só, se tivesse Gustavo Lima. E você, o que você tá achando? Tá ótimo, maravilhoso. Vocês vieram lá de Rio Verde? Sim, de Rio Verde. Lá tem um carnaval tão bom quanto esse? Não, aqui é melhor. A gente tá de Rio Verde, mas meu irmão mora aqui, aí ele vem passar o final de semana aqui, e a gente vai passar o final de semana aqui. O que você tá achando? Muito bom, viu? Parabéns Jatai pelo clube, um ambiente bom, familiar. E é isso aí, a gente tá gostando muito. O que a família tá achando? A família também tá ótimo. Você viu, ele tava dançando, agora ficou com vergonha da câmera, né? Teve quem veio de longe também. A Juliane é de Campo Grande e ficou sabendo do carnaval nas águas termais, e trouxe toda a família. Olha só, é sempre bem falado Jatai, e faz tempo que a gente tá com vontade de estar aqui, e juntou, assim, o carnaval, e a gente viu pelo site que o tema estava bem, bem bacana, com bandas, e daí a gente veio pra cá. O que você tá achando? Muito bom, muito bom, tamo gostando. Veio nossos amigos, a Marcela, aqui também com a gente, tá muito bacana, legal. E para animar o carnaval aqui no clube, uma das atrações veio de São Paulo. E como prometido, a cantora Bruna Pinheiro levou todo mundo à loucura. Nossa, eu amei, o povo é muito animado. Eu tô, assim, muito feliz, foi muito legal, foi o segundo show em Jatai, foi massa demais. Queria agradecer todo o carinho, obrigada também pela simpatia aí. Agradecer ao povo de Jatai de coração, e Bruna Pinheiro vai voltar. Vai voltar aqui em Jatai, então quando? A gente já tá armando novos shows aí, mas pra quem quiser ficar ligado, é só acessar o meu site, que é www.brunapinheiro.com.br. www.brunapinheiro.com.br. E eu vou voltar muito ainda, porque eu amei. Um pouquinho pra gente, o que que teve do seu show? Como que foi o repertório? Foi muito bom, a gente fez modão, não pode faltar. A gente fez um pouquinho de funk e pop, assim, Anitta, a gente misturou umas coisas que estão rolando. A gente fez muito Jorge Matheus, a gente fez Tãozinho Chororó, a gente fez todas as coisas que estão rolando aí, muito. E também, não pode faltar a micareta, né? Então a gente preparou uma micareta muito legal, tava até agora cantando aí com o povo. E a micareta é o momento mais legal, porque o povo sai do chão, se descabela, e que nem eu aqui agora. Chega toda bonita e chega assim, sai assim, né? E agora, vai curtir o clube ou já vai embora? Ah, eu queria curtir, né? Vamos ver se a gente consegue curtir, não quer ir embora, não. Para o presidente da Companhia Municipal de Turismo e Águas Termais, Acácio de Carvalho, é gratificante promover uma festa como essa que atrai várias pessoas de outras cidades. É, tá tudo muito bonito, apesar de alguns dias de chuva, o pessoal tem colaborado, tem vindo, tem vindo com uma energia muito positiva, então tá sendo muito bacana a energia, tá muito forte, o pessoal tem gostado, tem aproveitado o clube ao máximo, e o clube tá bonito, a gente revitalizou, trouxe algumas novas atrações, e tá um show melhor que o outro, então tá maravilhoso. E a resposta é essa. Agora serão mais dois dias de festa ainda, né? Faz o convite e fala o que vai ter na segunda e na terça. Isso, a gente ainda vai ter mais dois dias de festa, amanhã nós temos a banda Soul Biz com a Luana, e vamos fechar na terça-feira com o Cedo Samba. Isso é muito bom, se continuar essa energia bacana, o pessoal tem vindo, tá um clima de família, respeito, então eu quero agradecer ao pessoal da Polícia Civil, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Prefeitura de Jatai, todo mundo se mobilizou, e agradecer a presença de todo mundo, né? Porque não só os jataïnses, mas o pessoal de Mineiros, Rio Verde, São Simão, Cachoeira Alta, e todas as cidades aqui da nossa região. Uma festa como essa, traz de benefícios aqui para a nossa cidade? São vários benefícios, primeiro que movimenta todo o nosso turismo, então eu vi que eu já estive visitando alguns hotéis, alguns hotéis deu overbook, então tá com a lotação estourada, principalmente os hotéis aqui mais próximos, mas restaurantes, hoje eu dei uma andada na cidade, os restaurantes todos lotados, então movimenta todo o trade turístico, e isso para a cidade é muito bom. Todo mundo convidado então, para esses dois dias que ainda vai ter festa? Tem muita festa, tem muita coisa boa ainda para acontecer, tá todo mundo convidado e a magia tá essa aí. Já no clube, a ABB, a animação ficou por conta da banda Soul Bees. A vocalista Luana Moraes animou a todos com um repertório bem eclético. Olha, muito axé para vocês, muita música nova, e é isso aí, vamos curtir, vai ser muito bom. O que você tá achando do público aqui no clube? A ABB é sempre maravilhoso, é a nossa casa, é muito bom estar aqui, todos os anos cada vez melhores. Você vai estar aqui também de novo na terça-feira? Terça-feira a gente tá aqui encerrando o carnaval com chave de ouro, espero todo mundo aqui na terça-feira. A banda não deixou ninguém no chão, todo mundo mexeu o esqueleto e garantiu a agitação da festa. Maravilhosa, é um momento muito maravilhoso pra gente, um final festivo que a ABB proporciona pros sócios, isso aí eu só tenho que agradecer a diretoria da ABB, pra proporcionar esse momento pra gente, que a gente pode reunir os amigos, aqui só a gente vai encontrar os amigos agora, né, que não é no carnaval, mas é um lugar muito cativante, familiar, meus amigos tá tudo aqui hoje, graças a Deus, os amigos que muito tempo que a gente se vê, vê hoje. Tá sabendo que tem também um passo de dança? Como é que é o passinho de dança? Eu vou lançar ali hoje, ali. Na hora você vai ver. Tá bom, vendo aí que a família passou o dia aqui na ABB com as crianças, né, que minha fase já passou, né, agora é curtir os filhos. E você tá gostando? Sim, menina. Você tá gostando da festa? Sim! E você, o que você tá achando? Muito bom, lugar bem seguro e tranquilo pra gente estar com as crianças, né, muito bom mesmo. Tá muito bom, ainda mais que tá tendo essas marchinhas, agora que começou a música, as músicas mais atuais, mas mais sentia a marchinha, a gente quase não vê isso mais hoje em dia, pras crianças também, eu tô adorando, tá ótimo. Primeira vez que você vem? Sim, pretendo vir nos outros dias também. E você, o que você tá achando da festa? Tô achando a festa muito animada, tem um ambiente muito familiar, as crianças estão se divertindo, bem legal. Para a responsável pelo clube, Cátia Carvalho, Essa festa é voltada para as famílias que buscam diversão na medida certa. Então, a gente vê com muita satisfação o que a gente faz pra atender o nosso associado, valorizando o nosso associado. É uma festa bonita, mais uma edição de sucesso, onde o nosso, o maior convidado é o associado, e ele veio prestigiar. Uma festa da família Bebeana. Então, a gente só tem a agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Nós estaremos sempre procurando fazer o nosso melhor, a nossa equipe de trabalho, os nossos funcionários, todos empenharam pra fazer o seu melhor. Então, a gente só tem a agradecer a nossa comunidade. E aqui é uma festa bem tradicional, né? Já acontece há muitos anos. Isso, o clube já promove há muitos anos essa área em especial, já tem uns anos que a gente desenvolve aqui. Nós íamos passar pro salão, mas o pessoal, fizemos uma enquete, todo mundo quer que continue aqui. Então, uma festa muito bonita, um bar no nosso associado, valorizando o nosso associado. Vocês pensam também nas crianças, né? Porque tem um espaço dedicado pra eles. Isso, a gente, não sei, nós procuramos ter o espaço de brincadeiras, as monitoras pra estarem pintando, brincando com essas crianças. Igual eu disse, e volto a dizer, é uma festa pra família Bebeana, pra todos que venham desde o vovô, né? As crianças, sempre, essa é a nossa intenção, de fazer sempre pra família. Como é que é? Acaba hoje ou tem segunda e terça também? Não, nós teremos na terça-feira, das 15h às 22h. Primeiro momento pra criançada, depois mais voltado pros adultos. Mas é todo mundo junto, é brincando, é dançando, né? Com toda a estrutura para o associado e para a Jantai. Não sei o que eu vou passar, mas não sei o que eu tô com a história, eu tava de praça. Seguirinho, 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 seguirinho... Obrigado.